Eu não sei o que tu achou logo que tu entrou no mercado, mas eu achei horrível. Não era aquela coisa, eu tenho certeza que vai dar certo. Eu não tinha certeza de porra nenhuma. E como é que vocês superam essas diferenças de uma pessoa para outra que muitas vezes são consumidoras de um mesmo produto? Como é que vocês tratam isso na hora de apresentar o conteúdo para elas? Eu não acredito que saiu desse jeito. E aí eu fui olhando para isso e falei, cara, eu não posso falar só sobre nutrição. Olá, eu sou Gisele Reder e o HotmartCast começa agora. Olá, este é mais um HotmartCast. Eu sou a Dani Bianchim. Eu sou o Cleiton Maranhão. E a nossa convidada de hoje é a mentora de vida e de negócios. Ela se tornou sócia da Faculdade de Saúde Avançada, que hoje conta com mais de 30 mil alunos pelo Brasil. Exatamente, e ela também desenvolve a sua própria metodologia, o método Creme, para transformar mulheres comuns em guerreiras de suas vidas. Gi, muito bem-vindo ao HotmartCast. Muito obrigada pelo convite. Que prazer ter você aqui. A alegria estar aqui com vocês. Exatamente, e hoje é uma edição, assim, ó, trazendo a galera diretamente do Sul para participar aqui, né? Exatamente, os bar. Os bar. O meu sotaque vai sair até o final, provavelmente. Tá afim, tá puxando. E o Cleiton vai fingir. Vai. Começa a soltar uns bar aí. Eu sou péssimo em fingir sotaque. Bar, tchê. Quando eu morei em BH, para pegar um pouco de sotaque mineiro, demorou, assim, uns seis, sete meses. Nossa. A galera quase comemorou o dia com o seu primeiro trem. Ah, finalmente, tem o trem. Mas hoje vai ser a farra do sotaque por aqui. E também um pancadão de conteúdo, porque, Gi, você tem um histórico de mercado admirável, né? A gente consegue separar uma grande parte do mercado, meio que em safras, assim, de quem começou a empreender na pandemia. E de quem, quando já chegou ali na pandemia, já estava com algo bastante estruturado, já tinha vivenciado muitos desafios. E você é uma dessas pessoas, né? Eu lembro que até a gente já fazia parte do mesmo grupo de Mastermind. Sim. No começo da pandemia, você já atuava dentro da área da saúde. Uhum. Conta um pouco pra gente quem é GiHeadler, como que você chega nesse mercado. E aí a gente começa aqui os nossos conteúdos completamente riquíssimos pra galera hoje. Maravilha. Quando a pandemia começou, a gente já estava bombando, assim. Nós já estávamos fortes no mercado, estruturados pra questão do online. Quando a galera começou a ter que migrar pro online, pra gente foi nossa, foi a nossa realidade. Foi super tranquilo essa parte de transição, né? E quando eu entrei no digital, foi em 2016. Em 2017 que a gente realmente começou a lançar os produtos. 2016 que eu comecei a conhecer um pouco mais. Na realidade, eu tive contato em 2015, quando uma moça, a Isis Moreira, ela me chamou e disse Gi, eu comprei um negócio aqui, um curso aqui. Eu queria testar, eu queria fazer um produto online. Vamos fazer junto? E aí, ué? Vamos? Eu, de formação, eu sou publicitária. Uhum. Então, eu criei as receitas e fiz as fotos de uma revista. Ela criou, então, uma revista. E ela usou tudo aquilo que ela estava aprendendo, a forma de lançamento pra lançar aquele produto. E a gente faturou ali em torno de 10 mil reais na época. Nossa, eu achei super legal. E ela disse, Gi, tu precisa fazer esse curso. Isso aqui é tua cara. Só que na época eu fui olhar o preço total do curso. Era a fórmula, né? Era a forma de lançamento. Cara, era muito caro aquilo. E eu, como publicitária... Tu é publicitário também, não é? Tá. Eu não sei o que tu achou, coloco, que tu entrou no mercado. Mas, cara, eu achei horrível. Porque, tipo assim, eram uns vídeos gigantescos, longos. Né? E o cara, que vídeo longo. Pra que enrolar tanto? Pra que eu... Aqueles e-mails feios, né? Se a gente olha... Meu Deus, como pode. Formatação, que um designer ia ter um circuitico. Exatamente. Muito... Tudo muito feio. Então, era muito contra aquilo que eu... Tá. Só que aí, eu comecei a observar a Isis. Porque ela era uma nutricionista. Eu também comecei a estudar nutrição. E aí, eu via o crescimento dela. E eu falei, cara, o que aconteceu com a Isis? Entendeu? Aí, ela começou pro mercado. Ela começou a fazer eventos e tal. E eu lá. Na minha vida, né? Tipo, batendo um cachorro a grito. Cara, tem alguma coisa ali no tal do curso. Aham. E aí, passou esse tempo. Aí, em 2000... Final de 2016, eu consegui comprar o curso. E aí, comprei o curso. Comprei a forma de lançamento. E fui pra um evento ao vivo. E nesse primeiro evento ao vivo, então, o Érico lançou o Insider. Aham. E foi a primeira vez que ele tava lançando. E aí, eu entrei no Insider sem ter dinheiro. Porque a única coisa que eu tinha que pagar era mil reais, algo assim. E eu tinha mil reais. E aí, eu pensei, cara, como é que eu vou pagar o resto? Pra eu ter a menor ideia. Mas eu entrei na emoção mesmo. É um problema da G do futuro. É, exatamente. Daqui um mês, eu me viro com a próxima parcela. Aham, isso mesmo. Porque eu tava realmente numa situação financeira muito difícil, assim, sabe? Sempre... A questão financeira foi um grande desafio pra mim. Aham. Bem sério, assim, né? Então, não sei porquê, mas eu acho que foi agida por emoção mesmo. Eu não... Não era aquela coisa... Eu tenho certeza que vai dar certo. Eu não tinha certeza de porra nenhuma. Foi totalmente de emoção. Comprei o negócio e aí eu... Aí passou... Comprei e aí eu, na época, tava fazendo estágio de nutrição com um nutricionista, o qual eu era muito fã dele e tal. Gostava muito dele. Ele era o meu nutricionista. E falei pra ele assim... Cara, vamos lançar esses teus cursos. Ele tinha uns DVDs. Que ele pegava os DVDs e levava nos eventos, nos congressos e vendia os DVDs. E aí eu... Vamos lançar esses DVDs aí. Vamos botar. Comprei o fórmula de lançamento e tal. E aí ele disse... Tá, vamos. Eu te pago uma comissão. Opa. E eu falei... Não, mas eu não quero comissão. Não se preocupa. Tu vai ganhar 100%. Eu vou dobrar o preço do DVD. E aí a gente racha metade e metade. Topa? Topo. Aí a gente... Eu gosto da confiança. Vou dobrar. Vou dobrar o preço. Nossa, vendas eu não sabia se ia ter venda. Entendeu? Eu vou dobrar o preço. Não quero comissão. Mas é que eu não queria ser comissão. É. Entende? Uma migalha ali. Não, eu não queria aquilo ali. E aí... Aí eu fiz o lançamento. A gente faturou 372 mil reais. No primeiro lançamento. Que foi o lançamento... Porque a gente não investiu nada. Então ali eu pensei... Caramba. Esse caralho foi eu e ele. Ficamos assim... Caralho. Porque a gente tava com a ideia de vender um curso. Aí você pensa assim... Eu nem sabia que tanta gente ainda tinha DVD no Brasil. Não, mas aí... Eu botei no online. Já era digital. Não era digital. Já não tinha mais aparelho de DVD. É. Não. E da Hotmart. Posso contar uma história com a Hotmart? Claro. Claro. Eu acho muito engraçado, pelo menos. Aí tá eu lá tentando fazer meus negócios na Hotmart. Tentando fazer a Hotmart aprovar. E eu não sei como é hoje, né? Eu tô desde aquela época da Hotmart. Aí... Cara, não aprovava o tal do produto. Eu não conseguia fazer aprovar o negócio. E aí... É... Eu mandava e-mail. E aí custava pra vir a resposta. Não é que custava. É que eu queria fazer tudo rápido. E aí tinha que esperar vir a resposta. Era três dias. Ah, era. Agora é 15 segundos. Pois é. Tu vê. Oito anos atrás, né? Demorava pra vir e tal. E foi muito sofrida essa parte de ser aprovado o produto. Tinha que botar algumas coisas lá e tudo mais. Aí consegui ser aprovado. Quando a gente faturou isso ali, me ligou alguém da Hotmart. Opa. Essa pessoa me ligou e falou, sou fulana de tal, a tua gerente da Hotmart. Quando tu precisar de mim, eu vou estar contigo, não sei o que lado. Eu falei, eu posso te chamar no WhatsApp? Não, eu não lembro se era o WhatsApp na época. Posso te chamar no telefone? Ela, claro, a hora que tu quiser. Gente, aquilo foi tão emocionante. Sabe? Foi, cara, foi um presente. Agora eu tenho uma gerente da Hotmart. Qualquer coisa eu ligo pra ela, ela resolve. Exato. E foi assim que aconteceu tudo. Então, o meu relacionamento com a Hotmart também, ele começou lá no início, sabe? Assim, esse que é com o alimento. Você lembra mais ou menos quanto que foi isso exatamente? 2017. 2017, mas mais no comecinho do ano. É, foi porque era um... Era um... Era um... O Érico tinha feito uma competição. Que quem lançasse, fizesse seis dígitos em janeiro, podia sair do Insider, que era separado entre avançado e básico. Saía do básico e ia pra avançado. E eu queria ir pra avançado. Aham. Aham. Não sei. E aí, por isso que eu sei que foi em janeiro. Aí, aí. Já deu pra pagar o Insider com sobra depois. Exato. Já deu pra renovar. Paga o resto do ano. Paguei o Insider. Eu lembro que eu fiz aquela transferência pro Insider. Eu nunca tinha feito uma transferência de valor tão alto na minha vida. E pras pessoas que não conhecem, Insider é o programa de aceleração de resultados do Érico Rocha, né? Que é um passo depois da fórmula de lançamento. Isso. Que ele lançou, que tinha lançado naquele ano. E aí, quando eu transferi, eu lembro que eu chorava, assim. Que eu não acreditava que eu tinha aquele dinheiro. Sabe? Então, foi uma mudança, assim, muito grande mesmo. E aí, um dia desse, estava ali você com a gente no evento pros Top 100 da Hotmart. Exatamente. Ah, incrível. Porque daí, a minha relação com a Hotmart ficou estreita a partir da linha. Você foi aproximando mais. É. Eu falo assim, os Top 100 são os Top 100 do mundo, né? Então, assim, meu. Uma ideia que você teve ali, oito anos atrás, de chegar na pessoa que vendia DVD. Onde isso te leva? Beleza. Não é tão rápido, assim, mas, meu, você chega entre os Top 100 do mundo de uma maneira avassaladora, né? Igual você falou, no começo da pandemia, vocês já estavam bombando, né? Já. E você desenvolveu uma sociedade ali, né? Não quis atuar só com comissão de forma básica. E vocês começam a lançar mais coisas para o mercado, porque você percebeu que existia uma certa deficiência de informação, né? No nicho que vocês estavam atuando. Isso. Então, a gente começou a focar nos profissionais da área da saúde, tá? E aí, depois, a gente criou, então... Aí, parou de ser só cursos de DVD. A gente estruturou a Faculdade de Saúde Avançada. Então, nós nos tornamos sócios, contratamos outros professores. E hoje, a gente é responsável por esse mercado, assim, de... Então, não é uma lançadora e um... Como é que é que é? Experta. Não, é uma empresa. Tem esses nomes específicos, né? É. Aham. De produtos online, então, para profissionais da saúde. Nós temos pós-graduação e cursos de extensão, com extensão universitária, né? Então, nós trabalhamos... A gente tem uma formação em nutrição funcional. Tem a pós-graduação em nutrição funcional. A gente tem exames laboratoriais. Legal. A formação em suplementação. Tudo direcionado para o profissional da área da saúde. Isso é muito legal. E você falou pós-graduação, vários cursos. Você não é uma lançadora, mas vocês fazem muitos lançamentos ainda. Sim. O nosso principal é lançamento. Continua sendo lançamento. Sim, sim. A gente usa... Dentro do marketing, tem várias ferramentas. Uma delas é o lançamento. E para a gente, funciona muito bem. A gente nasceu do lançamento. E continua funcionando até hoje, né? Continua. Não abandona nada, né? É. Sabe uma coisa curiosa até? Imagina que vocês tenham várias faixas de ticket. Várias faixas de preço que vocês cobram ali da galera. Qual que é o produto... Qual o preço mais barato que vocês cobram no da aluna de vocês? E qual que é o preço mais caro? Eu vou chegar em outra pergunta com isso. Tá. 6,97. 6,97 o mais barato. Isso. E o mais caro é 15 mil. 15 mil. Essa pergunta, é... Recentemente eu conversei com um profissional da saúde que ele queria matar o produto de entrada dele. Uhum. Conta pra mim, por que vocês ainda mantêm um produto barato na esteira? Ah. Produto barato... A gente não faz lançamento do produto barato, tá? Mas a gente usa o produto barato pra order bump. Ah, perfeito. A gente usa o produto barato pro cliente que tá chegando nos conhecer. Porque... Que é colocar o pé na água, né? Exatamente. Que é conhecer... Por exemplo, o barato é um curso de jejum. Uhum. Né? Que a pessoa já consegue ter uma transformação ali com o paciente utilizando ferramentas do jejum. Então, acho que eu não tiraria, não. Pois é, porque o high ticket é sedutor, né? É. Mas aí você fala, cara, tem que ter o... É onde você traz um volume, né? E só pra contextualizar que você falou do order bump, né? Que é uma ferramenta muito legal pra quem quer aumentar o valor médio de uma venda. Você oferece um produto adicional que complementa a jornada de um produto principal, né? Sim. Pra gente, funciona super. A gente usa, por exemplo, quase todos os cursos. Tem apostila. E aí vai, o order bump é apostila, né? Se não tem apostila, quase todas tem, a gente coloca um curso mais barato. Então, sempre tem, a gente sempre usa essa ferramenta. E o que que você enxerga que são as principais dificuldades de lidar com o profissional da saúde? Na hora que você vai vender pro profissional da saúde? O profissional da saúde, ele tem um bloqueio da insegurança. Ele é inseguro. Então, ele tem insegurança, muitas vezes, se ele vai conseguir aplicar aquilo na prática clínica dele. Uhum. Então, acho que essa é a maior dificuldade. E aí ele vai, ele vai sempre chegar em você com essa objeção do, ah, eu não sei se isso é aplicável no mundo real. Não sei se é pra mim. Não sei se é pra mim. É, exatamente. Caraca. E por outro lado, o que que você vê de maior vantagem em lidar com profissionais da saúde há tanto tempo? Ah, e por outro lado, tem o outro que é super seguro. É porque é um contraponto mesmo, sabe? Por exemplo, ah, eu sei que eu preciso suplementar. Então, eu vou aprender com vocês. Eu sei que eu preciso dos exames laboratoriais. Então, eu vou aprender com vocês. Entende? Então, varia muito, na verdade, do perfil da pessoa. É, exatamente. Caraca, que massa isso. Tipo assim, você tem, é um pêndulo, né? Você tem o inseguro e o seguro e vai aprendendo a navegar disso e entra ano, sai ano, são as mesmas objeções. As mesmas objeções, as mesmas coisas, é. Como a gente já tá um tempo no mercado, as pessoas têm bastante confiança no nosso trabalho. Tem uma autoridade, né? Tem uma autoridade importante ali. Então, é, a dúvida deles é só se é pra eles naquele momento mesmo. Tem alguns também, a questão de bioquímica também. Ah, mas vai ter muita bioquímica, eu não vou conseguir aprender isso aqui, eu ainda tenho dificuldade nisso e tudo mais. Então, são questões assim mesmo, mais do quanto eu vou conseguir aplicar. E como é que vocês superam essas diferenças de uma pessoa pra outra, que muitas vezes são consumidoras de um mesmo produto? Como é que vocês tratam isso na hora de apresentar o conteúdo pra elas? Ah, daí a gente... Por isso que o lançamento funciona muito bem. Aham. Porque no lançamento, a gente já traz o conteúdo de forma prática. Perfeito. E isso foi uma coisa que a gente aprendeu, tá? Aham. Porque no começo não era assim. Na verdade, a gente levou uns dois anos pra entender. E eu acho que muitas pessoas, talvez, elas podem errar nisso. Porque tem um tempo de maturação pra te entender a pessoa. E às vezes, quando tu é o próprio avatar, tu pensa que tu sabe dentro da tua cabeça o que passa na cabeça dele. E não é assim. O que que a gente começou a entender? A gente achava que, cara, vamos trazer esse assunto, trazer um monte de conteúdo, ele vai entender tudo, e aí ele vai querer comprar o nosso produto, ele vai ver como é bom o produto. Só que as pessoas começaram a não entender o que a gente tava falando. Por quê? Porque era uma linguagem técnica demais. Aham. E aí, essa linguagem técnica acabava afastando, mas a gente custou pra se dar conta disso. E mesmo assim, a gente tava indo muito bem. Obrigado, sabe? Mas quando a gente sacou isso aí, essa forma de comunicar, a simplicidade de comunicar, né? E aí a gente conseguiu quebrar mais essa objeção do, será que isso aqui é pra mim? Será que eu vou dar conta? Será que... E ainda melhor, né? Exatamente. E aí, uma outra dúvida que eu tenho aqui. Porque você foi lá e empreendeu vendendo para profissionais da saúde. Sócia de um profissional da saúde também, né? Do Nutricionista Gabriel. E você provavelmente gosta muito de emoções e falou, agora eu também vou ter... Eu vou vender o meu produto e vou ter a minha audiência falando já de outras camadas de conhecimento, de outras técnicas. Como que surge a ideia de você virar a cara de um novo negócio e montar uma nova empresa já tendo uma bem-sucedida? Hum, boa. A gente começou a ver dentro da própria empresa a necessidade disso, sabe? Dentro dos nossos clientes mesmo a necessidade disso. E o que aconteceu comigo, a minha própria transformação e a do próprio Gabriel, né? Porque eu já tenho algumas formações, agora também psicanálise clínica. Então, dentro dessa área, o Gabriel, eu mentorava ele bastante no início. Como ele era a cara do negócio, né? Ele precisou se desenvolver para ser a cara do negócio ali. Então, aí eu comecei a perceber isso, essa necessidade das pessoas. Porque, por exemplo, quando a gente fala aqui sobre a insegurança, por exemplo, que é um bloqueio da pessoa, cara, isso é um bloqueio emocional! Que está aí na frente dela. Aí, como que eu vou tirar isso? Cara, tem tantas ferramentas que a gente pode utilizar através da psicologia positiva, que eu também tenho formação. Então, essas minhas formações, eu tive muita vontade de trazer, assim. Levou um tempo, tá? Levou um tempo para conseguir também ter tempo para olhar para esse outro negócio. Que é onde você ensina o método Creme. O método Creme, que é conhecimento, relacionamento, emoções, morada e espiritualidade. Essa é a minha menina dos olhos. Já está com mais de 20 mil alunos, né? Não, não. 30 mil alunas é a faculdade de saúde avançada. Avançada, o método Creme são eventos presenciais que eu faço e comecei ano passado. Mas aí, o método Creme é um evento presencial, então. É um evento presencial, isso. Daí, a escadinha dessa outra questão, dessa outra empresa, ela é o método Creme, que é esse evento presencial. E depois tem o treinamento da Leoa. E eu quero falar uma coisa que tu me apresentou lá no início. Tu falou que treina mulheres a se tornarem guerreiras. Eu quero te contar que isso mudou. Mudou? Mudou. Esse arquétipo da guerreira. E mudou recentemente. Porque eu vinha trabalhando com o arquétipo da guerreira e por causa da posição do yoga. Tem uma posição do yoga que é a posição do guerreiro. Sim. E aquilo é uma posição que te dá muita estabilidade, sabe? É uma posição bonita e tal. Só que quando tu fala a palavra guerreira, vem outro arquétipo nessa conversa, né? E aí, eu fui pra Paris recentemente. Chiquérrimo. Super chique. Fiquei hospedado no hotel Chiquérrimo, lá em Versalhes. E aí, nesse hotel, antes de ir pra lá, a pessoa me mandou um e-mail com uma cópia maravilhosa, e usando aquele linguajar deles, que é o madame, né? Lá, senhora, são todas madames e tal. E eu cheguei lá, fui tratada como madame e tudo mais. Eu pensei, gente, eu não quero mais ser guerreira. Eu quero ser madame. Olha aí. Muito bom. Não, não quero mais, não. E aí, eu fui me dar conta, porque o madame aqui no Brasil, não sei o que pra vocês, pra mim, o madame, é tipo assim, Ah, é? A madame tá cansadinha? É? Ah, a madame não quer fazer o serviço de casa? Não? Ou quando eu não queria, sei lá, lavar louça, minha mãe chamava de madame, sabe? É, isso aí. Então, a madame não quer lavar louça. Então, era pejorativo o madame. Só que lá, gente, eu pensei isso. Eu não quero mais ser guerreira. Agora eu quero ser madame. Então, eu mudei o arquétipo. Isso impactou muito na forma como as pessoas percebiam, tipo, você mudou a comunicação? Eu mudei a comunicação. Eu mudei... Eu comecei a mudar. Até a forma de me vestir, a forma de falar, eu tenho mudado, né? A gente tá em evolução, né? A gente tá crescendo o tempo todo. E logo isso aconteceu, eu mandei um e-mail pra minha base e também fiz um post pra minha base explicando sobre isso. As mulheres super se conectaram. Sério? Que bom. Super se conectaram. Muito mais do que com o Guerreira. Eu percebi, né? Porque o Guerreira tinha uma coisa assim e eu, particularmente, Gisele, eu nunca fui uma guerreira empoderada. Não era nesse sentido, sabe? Eu nunca fui nesse lugar. Mas o Guerreira, ele traz uma coisa de força. Médico, quase, no momento. Você tá o tempo todo ali na luta. É, isso. E aí, olha só, eu já lido com uma doença autoimune. Ou seja, o meu corpo já tá em luta. O tempo todo. E eu tava pesando isso aí. Então, só pra comentar que agora eu sou uma madame. Então, por favor. Mas eu acho que dá até... Mas a madame no melhor sentido possível. Exatamente. Não, mas eu acho que isso dá até um bom tópico pra gente. Porque você falou, eu tava numa viagem, eu percebi que eu tinha que mudar o posicionamento. E veio de uma copy de e-mail, sabe? Inicialmente, né? Claro que lá você deve ter sentido o tratamento no dia a dia. Mas o quanto que, às vezes, serviços básicos que a gente consome no dia a dia trazem sites e moldam a forma como a gente se comunica, né? Não, exatamente. E a experiência também. Aí ali eu comecei a ver a experiência de um high ticket naquele hotel. Aham. Porque é um hotel high ticket. Aham. E assim, a senhora gostaria do serviço pra despertar amanhã? Aí eu falei, gostaria. E aí o que aconteceu? Eles não sabem que já existe a Alexa, né? Olha só, mas eles te trazem a experiência de rei e rainha. Alexa high ticket. É, Alexa high ticket. O que que eles fizeram? Aí no outro dia de manhã, acho que foi às oito da manhã que eu pedi, eles precisaram arranhar a porta. Aí eles arranham a porta, abrem a porta, abrem as janelas, as cortinas, te entregam leite de amêndoas e te chamam de rainha e de rei. E fala como tá a temperatura, como tá o dia hoje, né? Cara, então é tipo assim... Caraca, é isso, o Alexa não faz. Não, fala. É o leite de amêndoas. Levar leite de amêndoas. Exato. É. Eles trazem a experiência, né? Como os reis eram acordados e tal. Caramba. É maravilhoso. Entende? Olha só. Não, e tipo assim, eu acho que assim, você vive uma experiência high ticket, igual você falou, e você não fica sofrendo pra mudar de posicionamento, né? Você vê o tanto, o quanto aquilo é benéfico, né? Exato. Então ali que eu vi, gente, eu quero ser tratada como uma madame, eu quero mais disso. Muito bom. Porque a guerreira não é tratada desse jeito, né? Não. A guerreira não é, ela vai dormir na guerra. Aham. Ela não dorme. Mas eu achei muito bom que a sua audiência se conectou com aquilo, porque geralmente quando tem um posicionamento, uma mudança de posicionamento, vou falar que é brusca, mas você comunicou e tudo, mas é radical, entre aspas, né? Você sai do arquétipo mais bélico por um arquétipo mais delicado, uma coisa assim. E é também um risco de perder a audiência, né? Sim. Então eu achei muito interessante que a sua audiência foi com você, se conectou, né? Sim, se conectou bastante. Inclusive, até hoje, de vez em quando, aparece alguém, tá, mas o que aconteceu com a guerreira? Aí eu explico de novo pras pessoas o que aconteceu. Exatamente. E elas também querem ser bem servidas. É, então por enquanto, agora eu sou madame. Não sei o que virá depois, mas agora eu sou uma norcadipa madame. Ah, mas eu acho que o objetivo sempre é chegar o mais próximo possível de ser madame. E dessa galera, dessas mulheres que consomem seu conteúdo, que agora mudaram de guerreiras pra madames, normalmente quais são os tipos de depoimentos que mais chegam pra você, assim? O que mudou pra elas? Pra elas, muda em todas as áreas da vida. Mas eu quero te contar um que não foi da mulher em si. Foi do marido. Olha só. Que não participou de um evento, meu. É, então por isso que pra mim é mais interessante, sabe? É, no final do Método Creme, então tava, tinha algumas pessoas, né, pra falar comigo, assim. E aí tinha essa pessoa, falou comigo, uma mulher e tal, me contou algumas coisas dela que tinha acontecido com ela e tal. E aí veio o marido me cumprimentar. E eu achei engraçado, porque é um evento mais pra mulheres, né? Aham. Aí eu pensei, ah, olha só, ele participou do evento e tal, né? Daí do partido participou? Ele disse, não, eu não participei. Ela participou. Ele me agradeceu porque tinha mudado o diálogo em casa. Que legal. Muito obrigada pelo teu evento. A partir do teu evento, a comunicação em casa mudou bastante. Mas eu não participei do evento. Foi ela que participou. Foi indiretamente, ele foi mudado. Exatamente. Então, porque uma das coisas que a gente aprende no método creme é o diálogo, né? Aprender a ouvir e aprender a se comunicar. Caramba, então assim, essa é a prova social real, né? Que é da pessoa que foi impactada pela conexão. Pela sua lua. Exatamente. Legal, né? Muito bom. Muito legal. E, meu, para não pensar aqui, ó. Duas empresas. Você falou que você veio da publicidade, você fez a formação em nutrição, você fez a formação em psicanálise clínica. como você consegue fazer tudo isso? É, boa. Participa de várias mentorias que a gente estava comentando. Bater Minds, né? Bater Minds, é. E como você organiza o seu tempo? É, bem pensar, bem boa pergunta. Aí você fala, não sei. Não, boa pergunta. Mas eu acho que eu tenho uma coisa interna que achar que eu não sou boa o bastante. Então, isso também tem essa coisa de ter que estudar várias coisas. Exatamente, sabe? Então, acho que isso aí está... Porque eu não... Eu participei de um podcast com o Érico um tempo atrás e aí uma coisa que eu trouxe e que é muito minha, assim, sabe? Eu acho que eu sou a pessoa esforçada, eu não sou a pessoa inteligente. Então, por isso eu tenho que estudar muito, entendeu? Eu tenho que me esforçar muito para realmente fazer o negócio acontecer. Eu realmente... Eu não consigo não estudar porque... É, admirável. Não funciona. Como é que você se divide entre o seu negócio e o da sua empresa? Qual o papel que você assume em cada uma? Da minha empresa a faculdade de saúde avançada eu sou a CEO. Aham. Então, é onde eu dedico a maior parte do tempo. O método que eu me treinamento da Leoa a gente faz duas vezes por ano. Ah, entendi. Então, o tempo ali é menor. Aham. Né? Mas a faculdade de saúde avançada é o que... E você tem uma equipe nas duas que te ajudam? Sim, tenho. E também a gente tem a NaturalPur que é uma empresa de suplementação que veio a partir da faculdade de saúde avançada e uma demanda dos alunos, né? E também a Genexia que é uma empresa de exames genéticos. Ah, que legal. Que a gente também ensina, né? Isso para os alunos. E aí estava faltando uma empresa que trouxesse os genes que a gente queria nos exames e aí a gente fez parceria com a empresa de Israel e aí nós criamos a Genexia. Então, basicamente praticamente todos os braços de negócio nascem da demanda que você percebe ali na base de alunos, né? Uhum. Agora a gente está lançando uma outra empresa não, lançando não criando um outro projeto que ainda é segredo mas também é isso aí olhando vendo a necessidade e aí a gente começa a criar. Se o Abramo tivesse aqui agora, né? Que a gente vai revezando nas gravações ele ia dar uma coçadinha na cabeça e ia falar cara, é isso. Porque o que a gente vê muito nos grupos você deve ver bastante também às vezes a gente está batendo a cabeça para fazer uma coisa nova cavar uma ideia maluca e está ali a base de alunos implorando todo dia deixando um feedback pedindo uma coisa nova pelo que precisa ser entregue, né? Então, assim putz, nasceu transformando um conteúdo de um DVD em uma coisa digital agora você tem ali até um braço que mexe com genética enquanto você também vai lá e lida com outra empresa. No dia a dia, assim lidando com tantos braços de negócio quais são os grandes desafios com sócios? O lado bom e o lado ruim de ter sócio nessas horas. Tá. Então, todas as empresas o sócio é o mesmo. Aham. Achei... Ótimo. Nós somos sócios de todas as empresas. Tinha uma ou outra empresa que nós tínhamos outros sócios e que a gente está saindo da empresa agora. Tá? Eu acho que ter sócio é bom demais. Porque o sócio ele vai trabalhar junto contigo ele vai ser teu parceiro ele tem as mesmas, né? Questões que tu... Mas aí que tá. Ele tem que ter os mesmos pensamentos. Se tem linhas de pensamento diferentes já não funciona. Porque a sociedade é muito parecida com o casamento. Sim. Pra fazer durar. E pra ter... E pra ter... E pra sociedade... A sociedade é uma coisa viva. Ou seja, tu tem que aprender a ter conversas difíceis. A se colocar no lugar do outro. É que nem o relacionamento. Então, cuidar muito bem de quem vai ser o teu sócio é algo importante também. Observando os valores dessa pessoa, né? É, se os valores forem diferentes ferrou, né? Igual você falou. Sociedade é tipo casamento. É. Agora, assim, deve ter momentos em que as coisas apertam um pouco que surge uma discussão e nessas horas acaba voltando pros valores e resolve a briga ali mesmo. A gente se resolve, sim. Algumas vezes tem. Aí, é ver... A gente já se conhece muito porque a gente tá há muitos anos juntos, né? Então... E a gente não se vê sempre, né? Então, a gente conversa muito pelo WhatsApp. E aí, eu reage de um jeito e ele responde por causa da minha reação e na resposta dele eu percebo, cara, essa resposta dele é por causa da minha reação. Então, foi eu que causei isso aqui. E aí, eu vou lá e passo perdão pra ele. Aham. E vice-versa, a mesma coisa. Porque não é tipo um fica se defendendo ou não, a gente saca. Um atacando o outro. É, a gente saca, meu. Por que a pessoa respondeu assim? Aí, tu vai entender que tu já tava ali com alguma coisa, né? É, vira quase um jogo de ping-pong, né? É. Na mesma intenção... Não é intenção. Intensidade. Totalmente aboblada as ideias. É que eu tomei pouco café hoje. Ah, meu Deus. Olha só. Eu acelero. Tu devia ter botado café, né? É, quase que a gente tá bebendo água, gente. Aí tá gin. É gin, né? Aqui, essa garrafa é gin, né? Exatamente. Só que aí volta na mesma intensidade que vai, né? Aí, como que vocês dividem os papéis dentro da sociedade? Porque, beleza, o Gabriel, ele tem ali essa parte mais de ser a cara do negócio também na faculdade, né? Ele também entra nessa parte de estratégia e de equipe ou realmente você assume mais esse lado? É, essa parte é toda minha. O Gabriel, ele fica mais responsável pela produção de conteúdo. Daí, hoje, em um negócio que já cresceu o tanto que vocês cresceram com a faculdade. Qual que é o tamanho do time? E vocês já fazem time de venda faz muito tempo também, né? A gente faz mais ou menos. Mas, sim, faz anos que a gente tenta fazer. Tem anos que tem time. É, mais ou menos. Já, eu não consegui ainda fazer um time que funcione. Entendeu? O que vocês têm de maior desafio hoje? Ah, é realmente fazer funcionar o negócio e ter as pessoas certas pra isso, entende? E eu não consegui ainda porque dá atenção pra isso. Porque acho que pra fazer funcionar eu teria que parar um pouco de ficar no marketing e ir para o comercial pra daí sim poder botar um gerente lá. Então, o que eu já tentei? Eu tentei o caminho de botar o gerente e faz aí. Não funciona. Entendeu? É isso. Só que daí para isso eu preciso sair do marketing. Eu não consigo sair do marketing ainda. É um custo de oportunidade altíssimo também, né? Mas o time de venda vocês começaram a fazer quando? Três anos. Três anos atrás. É. Mas olha só a maior parte do mercado começou a olhar pra isso faz oito meses. Sim. É. A gente começou a olhar no meio de 2023 comecinho de 2023 É isso. Até algumas pessoas olhavam mais pra parte de recuperação de vendas mas não tanto focado Mas é que daí os masterminds ajudam muito também. Eu fui influenciada pelo Marcos Marques O Marcos Marques fala disso desde que eu conheci ele ele já fazia isso lá na empresa que ele tinha antes entendeu? Ele já fazia e já falou cara, vocês não estão olhando pra isso aqui Aham. Né? Então tinha isso É, teve algum evento que eu fiz esses dias que a gente falando sobre time de vendas aí a pessoa no palco falou assim acho que foi o Rodrigo Vinhas que falou Eu acredito tanto que time de vendas é uma coisa antiga que eu acho que depois que inventaram o telefone a segunda ligação que alguém recebeu foi de um vendedor Tipo assim empreenda 2024 ainda dá resultado Sim Dá E eu suponho que até por conta daquela objeção que você falou lá no começo do profissional de saúde ter uma certa insegurança o papel do vendedor vem muito aí né? Tipo assim de chegar e falar cara, isso aqui é pra você sim É, funciona Ajudar a quebrar todas as objeções e até mostrar que pô é pra você eu tô te mostrando aqui por A mais B mas se você não gostar ainda tem o reembolso É, sim E aí dentro do marketing então onde você opera com maior presença você ainda bota muita mão na massa nos lançamentos ou você já conseguiu delegar a maior parte disso? Eu já consigo delegar bastante Bom Mas tem hora que você vê uma cópia assim e te posta a mão Fica postando pra mudar Tem horas que eu olho uma cópia e pensei eu não acredito que saiu desse jeito Tem isso e tem sim Eu acabo me envolvendo um pouco mas bem menos que antes Daí como que você consegue quais são os passos que você segue pra treinar uma pessoa pra que você não seja aquela metendo mais a mão na massa pra não ser mais a guerreira e ser mais uma madame Muito bom Muito bom Ah, é os passos, gente Ó, hoje eu tenho uma pessoa que ela é responsável pelo time Antes eu não tinha essa pessoa Tá? Antes tinha uns líderes mas eu não tinha aquele líder maior sabe? Era sempre eu e tal Então eu tenho essa pessoa Essa pessoa hoje ela me ajuda a organizar todas as lideranças e todas as etapas da empresa Ela é nossa gerente assim Então é por causa da chegada dela que eu consegui me desvencilhar um pouco Muito bom E hoje com esse time enorme que você tem É... Empresa o mesmo sócio mas que cuida empresas que olham pra várias frentes O que que você vê lá do seu primeiro lançamento que talvez você faria diferente? Pensa que você tá começando agora com toda... Não, uma pessoa que tá começando agora e você com toda a experiência que você tem O que que você diria pra ela fazer que você aprendeu aí ao longo dessa jornada? Tá, o que eu diria pra pessoa fazer tem uma coisa ontem, ontem eu tava com uma uma grande amiga minha que ela é diretora de teatro e eu trabalhei com teatro durante 10 anos eu comecei muito jovem a trabalhar, tá? Por isso que parece que eu fiz um monte de coisa Porque você tem 90 empresas É trabalhando teatro era no estágio de nutrição Isso É que eu comecei muito cedo E aí nós estávamos num lugar e nesse lugar a pessoa propôs pra gente começar a mexer o corpo e tudo mais era uma vivência, né? E a gente nossa, rapidinho a gente já tava lá solta e tal E eu observei as outras mulheres um pouco mais duras assim, né? E aí eu comentei com ela uma coisa e disse cara, que coisa interessante como o teatro nos ajuda porque o teatro nos ajuda a lidar com uma coisa que a maioria das pessoas tem que é a vergonha As pessoas se param por causa da vergonha E o teatro ele meio que amortece isso em ti Não é que tu não tenha vergonha Mas é que tipo cara as coisas que a pessoa comum tem vergonha tu não vai ter Por exemplo Ah, cair falar alguma coisa indevida ou abrir a mala na frente de todo mundo que foi o caso que aconteceu antes ali comigo Tipo, eu não eu não tenho vergonha Sabe? E eu acho que essa falta de vergonha É muito positivo É positivo Então, talvez a pessoa não inicia por causa de vergonha muitas vezes Vergonha por já não ter dado certo há tanto tempo Vergonha por estar endividado Vergonha por tantas coisas, né? E aí eu acho que trabalhar é essa vergonha Sabe? Agora, o que eu faria diferente? Honestamente eu não faria nada de diferente Quem tá começando agora não tem que fazer o que eu tô fazendo hoje Quem tá começando agora tem que fazer aquilo que eu fiz lá O que foi que eu fiz? Peguei a base uma base fui captando o e-mail das pessoas a gente não tinha lista de e-mails Então, eu fui chamando as pessoas que nós tínhamos telefones de clientes que já tinham comprado alguma coisa ou que estavam ali porque a gente mal tinha rede social E aí eu comecei a captar essas pessoas né? Pegar esses contatos E aí a gente fez uma live uma live né? Um lançamento que foi um lançamento de semente E aí fizemos a venda sem ter os recursos direito sem saber muito bem Gente, eu lembro que depois o Érico viu o vídeo que a gente fez de vendas e ele começou a rir da gente tinha uma bicicleta lá atrás coisa horrível Cara, mas era aquilo que a gente tinha tinha uma bicicleta lá atrás Não, ele falou brincando, né? Tipo assim sabe? Fazer mesmo E não é fazer de qualquer jeito não é nesse sentido no sentido de fazer com o melhor que tu tem agora Ai, mas eu não tenho esse microfone boladão Cara, faz sem microfone A gente não tinha microfone quando a gente fez A gente usou o meu celular quando a gente fez Então realmente fazer Ai, mas eu posso não vender No meu caso a gente vendeu Só que nós estávamos a nossa meta era vender um Não era vender tudo aquilo que a gente vendeu Era vender um Entendeu? Então nesse sentido assim realmente fazer e fazer lá fazer o começo e não Até porque se a gente parar pra pensar assim pode parecer escroto falar isso A gente não é tão importante assim pra sentir vergonha de não dar certo As pessoas vão esquecer se você passar vergonha A gente vai tentar vender pra gente que a gente nem conhece Exatamente Então por que não correr o risco? É Não, tipo assim eu concordo inclusive eu parei pra fazer um paralelo aqui a sua relação de psicanálise tem muita conexão com a parte do teatro também, né? Sim, com certeza Você consegue chegar no cerne das emoções ali É Essa parte da vergonha eu acho que é a primeira vez que eu escuto isso no Hotmartcast em dois anos de programa Uau Que legal Porque, meu a vergonha é como impeditivo sabe? Sim Porque geralmente é medo de começar medo de exposição mas acho que vergonha Mas é o que tá por trás É a vergonha É Perfeito Então agora agora tu talvez possa vir a pergunta mas como romper com a vergonha? Perfeito Então imagina que tu tá na praia e aí tu tá na praia e tu olha lá lá longe tem um braço de alguém se afogando e aí tu vai pensar assim caramba eu tenho vergonha de me expor aqui na frente de todo mundo só que aí aquele braço lá tu descobre que é tua mãe que tá se afogando Então mesmo que tu tenha vergonha de se expor na frente de todo mundo é a tua mãe por causa da tua mãe tu vai ter coragem de fazer aquilo Certo? Então o que que rompe com a vergonha é a coragem Então só que pra te ter coragem tu tem que ter um porquê forte Uma motivação Uma motivação Qual que era o meu porquê forte O meu porquê forte é que eu tava ralada financeiramente eu não aguentava mais Eu tava andando com o carro com medo de parar em uma blitz porque iam levar meu carro se me pegassem Entendeu? Eu tava em uma situação muito fodida Então ainda que eu falei pra vocês que eu já tinha trabalhado a questão da vergonha né Mas ainda que eu tivesse vergonha ali ali eu tinha o que que era o meu porquê era cara não aguento mais Era coragem e até uma raiva A raiva ajuda a gente a ter coragem também Sim Quando que a gente não ter raiva da situação que a gente tá a gente não vai conseguir lidar com a coragem Porque coragem é raiva É raiva com alegria junto né Então é o único jeito de romper com a vergonha E hoje qual que é o seu porquê? Depois que você já percebe as empresas indo bem que você já percebe algumas dezenas de milhares de pessoas impactadas definitivamente não tá mais com as finanças Não tá mais passando raiva Não tá mais passando raiva com as finanças O que que te faz sentir raiva hoje e te ter um motivo pra ir em frente? Cara em termos de saúde do Brasil a gente tá com um índice gigantesco de pessoas com problema do coração isso vai aumentar Então do coração e diabetes E o que que a gente como é que a gente consegue parar isso através de uma coisa simples através da alimentação Sim Cara se as pessoas se alimentarem um pouco melhor vai mudar E por que que isso tá piorando tanto? Porque a alimentação tá piorando muito porque as coisas estão muito fáceis e acessíveis pra gente A qualidade dos alimentos tem caído muito Tudo muito processado Exato Sim E hoje tá muito fácil conseguir comida Né Tem várias situações aí Então o meu porquê hoje é esse também Mas não é só esse Tem esse Que é o porquê da visão da empresa E esse eu tô envolvida porque Saúde pra mim é algo extremamente delicado Eu sempre fui uma pessoa doente Que busquei saúde Por isso que o Gabriel era a minha referência na área da nutrição E depois eu também quis estudar nutrição E eu fui desenvolvendo também uma doença super séria Né Então Que é uma doença autoimune que eu te contei Né E E cada vez que eu me desenvolvo mais Eu tenho a impressão que eu consigo me curar mais Não só da doença física Mas das emoções que causaram essa doença Então tem esse porquê É uma É eu me buscando Sabe Buscando a minha saúde em todos os níveis Por isso que eu trabalho com as questões emocionais também É muito pra caramba Desculpa Que você consegue impactar as pessoas direta e indiretamente Quando você forma uma pessoa ali que vai atender os pacientes pra melhorar essa questão você tá resolvendo a porrada de vida Sim Eu consigo dar prova social que depois que eu comecei a cuidar melhor da minha alimentação a vida mudou num nível Nossa Absurdo E não que hoje a alimentação que eu tenho seja das melhores Sim Mas assim Só de não ser uma vida guiada a pizza e comida com gelados Caraca É assim É de dormir melhor Raciocínio Raciocínio melhor Pele É de respirar melhor Não essa semana É ânimo Alergia Mas é bizarro E é uma questão tão óbvia Só que a má alimentação ela se torna um vício muito fácil Muito fácil Porque o nosso cérebro ele por exemplo ele ama carboidrato ele ama açúcar É maravilhoso E quanto mais açúcar de carboidrato tu come inclusive eu tô com desafio sete dias sem açúcar Acho que eu vou entrar Eu falo a tua expressão Eu amo açúcar A gente tá tendo uns bolinhos tão gostosos do coffee aqui da gravação Gente, vocês não têm ideia Então vou ter que entrar Semana que vem tô aí Isso A gente começa na segunda-feira Pronto Já tô falando aqui no cast porque esse desafio eu vou deixar no perpétuo Perfeito E é gratuito Providencial Entrarei Então o nosso cérebro ele tinha essa necessidade cada vez que ele visse uma fruta ele ia fazer com que tu comesse E se tu for olhar pras frutas elas são super atraentes Elas têm aquelas cores vibrantes vibrantes É, vibrantes Elas são ótimas marqueteiras as frutas porque elas usam as melhores cores pra chamar a atenção De usabilidade também A pessoa que inventou a banana e a mexerica tá de parabéns Sim Volta pra vocês Mamão O mamão Você come com uma colher É, maravilhoso E outra coisa em relação às frutas também As frutas elas querem ser comidas As sementes não querem ser comidas As oleaginosas não querem ser comidas Os bichos fogem Então as sementes os feijões por exemplo o que eles fazem? Eles criam uma camada protetora pros animais não comerem eles A gente precisa cozinhar o feijão pra conseguir comer Por exemplo As castanhas é a mesma coisa As frutas não Elas não fazem nada Então elas querem Por que elas querem? Porque elas têm a semente Elas querem que tu coma ela Que a semente então seja digerida no solo pra que nascer novas frutas Então é lindo o negócio É lindo Só que acontece com a gente Nossa urbana de comer açúcar a gente beleza vamos comer açúcar Só que agora no inverno continua tendo açúcar Porque não existe só frutas Existem frutas agora que não é só orgânicas Todo tipo de alimento o tempo inteiro tem as mesmas frutas o tempo todo E aí não tem só fruta Tem o bolo Tem a rapadura Tem um monte de coisa doce O chocolate E aí o nosso cérebro manda comer Porque ele não sabe que no inverno vai ter açúcar ainda A gente continua com essa programação Por isso que a gente come tanto açúcar Ele não sabe que o açúcar vem da fruta que é a frutose ou é do carboidrato virando açúcar É Açúcar Opa, vamos comer Então é por isso que tem essa compulsão por doce É um belo porquê É um belo porquê e o açúcar também é muito belo Tira Mas que é muito válido de fato E eu gostei muito que um dos seus porquês é relacionado a uma coisa que é contextual A gente está num momento que a população tem aumentado riscos de obesidade cardíaco Sim, diabetes A gente tem um guia da alimentação feito pelo Ministério da Saúde que facilita muito isso mas que nem sempre é seguido e acho muito interessante que você está aproveitando esse contexto para levar como objetivo da sua empresa entendendo a realidade atual porque muitas vezes as pessoas ficam presas no Ah, o meu objetivo é chegar aqui sem acompanhar como o mercado como a sociedade está andando em que ritmo que ela está evoluindo Então é muito importante que você entenda o contexto que os seus alunos atuais estão inseridos É, exatamente Só que aí tem as questões emocionais também Porque tem as questões emocionais em relação à própria alimentação Que aí eu fui olhando para isso e pensando Cara, eu não posso falar só sobre nutrição Eu até tinha uma frase que eu falava Tudo começa pelo alimento Tudo começa pelo alimento E também foi outra coisa que eu fui mudando Cara, não é Não é Porque depende Depende Tudo começa Mas às vezes não Às vezes não Exatamente Porque às vezes a mudança não vai É que a minha transformação pessoal começou pela alimentação Só que pode começar por outra pessoa pelo exercício físico Sim Pode começar por outra pessoa pela psicologia Então, sim várias outras formas E às vezes Disciplina Disciplina, exato Que podem ser muito eficientes Pelo banho gelado Pelo banho gelado Ah, a gente teve essa conversa lá no Hotmart Explorer, né Aliás Era para eu estar na Polônia agora lá com o Inhofe no banho gelado Olha só Sim Era para eu estar lá Mas eu tive que cancelar a viagem porque eu tive uma questão de saúde que a médica recomendou não ir Mas Qual era o seu objetivo com o banho gelado para quem está acompanhando e não conhece? Ah, gente Banho gelado É que tem vários estudos em relação ao banho gelado Sim E eu lido com um negócio de rim problema de rim E na época que eu comecei com o banho gelado eu tinha uma perda de proteína de 5 gramas 5 gramas é bastante, tá? Certo? E a gente não tem nada E a gente não conseguia parar aquilo E aí eu comecei a fazer as imersões do banho gelado 3 semanas depois saiu de 5 para 1,5 Caramba Uau E eu já tinha assim tomado corticóide um monte de coisa que não estava funcionando E aí eu pensei Cara, isso aqui é bom demais E aí eu continuei fazendo o banho gelado Então Só que aí com o tempo para mim não foi só uma questão de saúde física e sim mental Sim Por quê? Emocionalmente falando O meu basal eu sempre fui uma pessoa muito reativa Bateu, levou Guerreira, né? Bateu, levou Bateu, levou Bateu, levou E aí a pessoa nem batia Aí eu achava que ela ia batia E aí ela já estava levando Entendeu? É que se faz suplementação de alguns hormônios já mata um, né? O banho gelado é o seguinte Aí eu Para ti ficar lá imerso na água Tu é obrigado a lidar com desconforto Ou seja Tu é obrigada a levar Sem bater Porque se tu bater tu não consegue ficar lá Então Aquilo começou a me transformar de um jeito Sabe? E eu consegui trabalhar essa reatividade por causa da água gelada Foi incrível E fora que cara é um negócio assim Tu já fez? A gente falou outra vez Eu não lembro se tu fazia Involuntário Cara, o negócio é que no começo é muito ruim fazer Sabe? Nos primeiros tempos nos primeiros dias é muito ruim Mas depois continua sendo ruim Mas Os benefícios superam Os benefícios superam A imersão mesmo eu nunca fiz Você só entrou no mar do Rio de Janeiro É Mas eu tinha lido sobre tipo assim quando você faz algum esporte de alta intensidade você entrar na água gelada depois ajuda muito Na recuperação Na recuperação muscular Em vaso de dilatação e tudo mais, né? Então hoje em dia quando eu termino um treino eu tomo um banho gelado Ótimo Se você tivesse gravado com a gente ontem você ia ter um banho gelado psicológico porque tava o ar-condicionado aqui tava destruidor O clima do banho gelado Só que a gente tinha até conversado um pouco sobre isso, né? De que eu tava terminando de ler o Nação Dopamina E Eu comprei o livro por toda causa, sabia? Eu fui afiliado com essa mulher Me falou desse livro eu comprei Que ela comentava isso que ela fala que em algumas situações de estresse você aumenta as conexões entre os neurônios a neuroplasticidade fica melhor então pro raciocínio fica muito melhor, né? Aí eu falei maravilha só que não vai ser para um banho gelado que eu vou fazer Vou achar outros métodos É Mas aí eu acho que tem uma coisa importante a gente falar aqui, né? Porque às vezes a pessoa fala assim Não, o fulano é empresário de sucesso e toma banho gelado Calma lá, amigão O cara não tomou banho gelado para virar um grande empresário, né? Isso Não, não Eu tomei banho gelado eu já era rica A gente já tava muito bem aqui com a Hotmart Então uma coisa que foi depois E isso é uma Aí você falou qual é a coisa que eu não tenho mais que fazer e eu vou fazer ela Banho gelado Banho gelado No meu ponto de vista isso aqui já é alta performance daí É um lugar que tu já tá no outro lugar Entendeu? É uma escolha, né? É Exatamente Não é isso que vai fazer tu ter bons resultados Sim Porque tem um monte de coisa pra fazer antes Agora o que que eu sei que também não vai ter uma bala de prata aqui Onde você percebe que vem o que faz as pessoas darem certo no digital O Érico teve aqui uma vez né ele falou cara o que faz dar certo é que a pessoa faz pra dar certo ela não faz até dar certo O que que você vê além disso que faz uma pessoa chegar no objetivo dela e fazer o porquê dela ser realizado E também não é banho gelado Ter um porquê forte é importante Agora ter um porquê forte é suficiente não é Mas é é uma base sabe é uma base e fazer porque eu quero encher meus bolsos de dinheiro não é um porquê forte Não Até pode encher pode acontecer mas tipo assim não vai É passageiro não sustenta Não sustenta Então eu acho que é uma ideia única mesmo sabe é ter clareza de ideias Cara são tantas coisas coisas diferentes que eu vejo eu percebo que quem fica no mercado eu já vi muita gente indo e vindo e duvindo quem fica no mercado é quem é de verdade Uhum Quem tipo porque no online os nossos produtos é a gente Sim Né Então se tu não é aquilo que tu tá vendendo não vai durar Se é um personagem né uma máscara É Ou eu tá aqui falando de um jeito como uma personagem Uhum não ser a Gisele sim aquela marca Uhum Não funciona porque não não tem como fica insustentável Então eu acho que isso também sabe é tu é tu ser tu tu tá em evolução e tu mostrar isso pras pessoas do teu crescimento da tua evolução aquilo que de repente tu vendia antes como cara isso aqui é fórmula mágica isso aqui tá certo porque pra ti aquilo era uma verdade deixou de ser tu falar pra tua audiência cara antes era assim mas agora tá desse jeito sabe eu acho que é por aí e eu acho que além do porquê forte também né mais cedo você tinha falado que ó começou a sair o tour aqui tinha falado sobre agir né que a gente perguntou do que você faria diferente lá atrás você falou não faria as pessoas precisam começar de algum jeito então se você tem um porquê e não age em cima dele pra fazer ele ser alguma coisa de fato ele vai cair do céu é você precisa começar de algum lugar o pior lugar pra gente ficar é dentro da cabeça da gente quando a gente só tem a ideia e deixa a ideia dentro da cabeça é horrível porque a nossa cabeça ela é um mar de pensamentos e esses pensamentos nos levam pros lugares é onde a gente tá agora então se o lugar que eu tô agora não tá bom é porque eu tô dentro da minha cabeça acreditando nas coisas que tá aqui dentro da minha cabeça qual que é a ideia que traz pra fora então quando eu faço a ação é o meu pensamento acontecendo no mundo real né então a ação é isso é ir lá e ver e sair da cabeça e aí você falou né perder um pouco da vergonha imaginar o porquê forte ali por trás da vergonha pra criar coragem né porque as vezes é muito fácil a gente falar de reczinho não faz um semente receita de bolo faz uma receita de bolo só que a cabeça tem que tá pronta porque senão a pessoa começa a ser aquela que pula de galho em galho né tá sempre caçando a solução mágica nova é e o tal do rec ele é temporário ele é ele não não é uma coisa que vai te levar pra um outro lugar ele vai te dar uma graninha ali e não vai resolver o seu problema futuro né não vai não vai resolver porque as vezes tá todo mundo indo pra um lado porque tá todo mundo indo no rec ah o cara lá fez um lançamento o que foi que ele fez deixa eu fazer exatamente o que ele fez só que aí se tu não tá dentro vivendo se o produto não é tu não é você não é você não é tu tu perde isso é como se tu não conseguisse enxergar o teu cliente sim porque tu só tá copiando o que o outro tá fazendo sim e as vezes pra enxergar o teu cliente tu vai precisar inicialmente ganhar um pouco menos pra depois ter uma coisa mais sólida só que tu tá enxergando o teu cliente sabe você acha que nesses momentos é fundamental o papel de um mentor ou mentora pra pessoa que tá empreendendo em que momento assim você falou que você entrou no Insider mas o Insider ainda é um programa mais massificado é você lembra de qual momento da jornada você falou cara acho que agora eu preciso ter um acompanhamento mais próximo de alguém mentoreando ali seja no Mastermind seja no programa de mentoria então o próprio Insider quando ele nasceu quando eu entrei ele era um ele era tipo o que é o Platinum hoje mais fechado ele era mais fechado o programa era mais caro também era mais fechado ali eu já sabia que eu queria um mentor eu não tinha condição de bancar o mentor ainda mas o desejo tava ali o desejo tava ali é eu queria um mentor então eu acho desde o começo né até quando eu fui por exemplo com o Gabriel que hoje é meu sócio né ele me mentorava na nutrição né eu escolhi fazer o estágio com ele também porque eu queria um mentor né uma pessoa ou seja um mentor não é necessariamente alguém que a gente vai ter que pagar 20, 30 mil reais não necessariamente mas né hoje a gente tem essa ideia né do mentor mas mentor é aquela pessoa que cara essa pessoa tá onde eu quero tá hoje perfeito e essa pessoa ela tem habilidades pra poder me ensinar aqui alguma coisa o teu chefe pode ser teu mentor né às vezes o teu pai é teu mentor né às vezes não às vezes tu vai ter que contratar um mentor profissional é senão a gente fica só nas rosas da cabeça né exatamente cara e não funciona ficar dentro da cabeça da gente é o melhor o pior lugar pra gente ficar então quando a gente vai pra ação que a gente vai pro campo de batalha que aí sim quando a gente tá colocando as nossas ideias que são as boas ideias em movimento muito bom Gi e pra quem quer se inspirar em você te ter aí às vezes como uma mentora onde que as pessoas podem te seguir no meu Instagram arroba Gisele Redler porque as pessoas vão aprender a se tornarem madames inclusive né a gente tem um um convite pras pessoas pra já degustarem um pouco da vida de madame porque a pessoa que deixar aqui um comentário nesse episódio do Hotmartcast no YouTube falando sobre o maior aprendizado que teve com a Gi além de concorrer a um kit do Hotmartcast com nossas maravilhosas canecas tem uma caneca extra e mais exclusiva caneca da boa né é essa é a caneca do Eu Sou Treinável do Método Creme no Método Creme a gente trabalha bastante com Eu Sou Treinável né o que que é ser treinável ser treinável é alguém que que tem essa capacidade de ir pra ação de abrir mão da vergonha e fazer o que que tem que ser feito o que que tá escrito a frase por dentro né se você quiser ver de perto o que tá escrito essa caneca vai ter que comentar pra concorrer a ela então essa caneca é uma lembrança disso eu uso essa caneca todos os dias pra lembrar que Eu Sou Treinável o Eu Sou Treinável é sabe aquela resistência às vezes de ouvir o que os outros estão te falando ah eu já sei isso aqui ele vai repetir a mesma coisa que eu já sei aí eu lembro não mas Eu Sou Treinável então eu vou ouvir de novo porque talvez ele vai me trazer de um outro jeito e eu vou ter uma sacada aqui então ser treinável é isso maravilha então olha só fica o convite pra vocês comentarem aqui lembrando que se você está ouvindo isso pelo Spotify ou pelas plataformas de áudio no YouTube o Hotmartcast sai antes então se inscreva lá no canal pra receber antes e Gi é um prazer estar com você aqui é uma honra te receber muito gostoso muito obrigada você é uma pessoa é um nome muito respeitado no mercado e a gente tem um grande carinho por você também e a gente espera estar próximo muito mais vezes eu adorei muito obrigada pelo convite obrigada tchau 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 tchau